Oi, tudo bem? Juliana Zamar do blog sonho de homeoffice.com Para mais um vídeo tutorial, o vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como é que você pode fazer uma varredura no teu computador e se livrar de vírus, malwares, spywares e todas essas porcarias que acabam nos assombrando, né? Você que provavelmente usa muito o teu computador, trabalha online, assim como eu, mesmo tendo antivírus ou tem pessoas que não tem antivírus ou usam antivírus grátis, a gente tem essa necessidade de manter o nosso computador limpo. Então fique comigo que eu vou te mostrar agora como é que você faz. Te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho para saber quando tem vídeos novos aqui no canal. É um verificador de segurança da própria Microsoft e é uma ferramenta gratuita que você vai baixar no teu computador, vai executar, vai fazer a varredura e em 10 dias ele expira. Aí você pode apagar do teu computador esse arquivo, né? Porque ele não serve mais para nada. Eu aconselho você fazer de tempos em tempos, independente de ter um antivírus ou não. A cada um ou dois meses eu entro aqui no site da Microsoft, baixo esse verificador e faço a varredura. Eu vou mostrar para vocês agora como é que você faz. Você entra aqui no Google e digita Microsoft Scanner. Já é esse primeiro resultado aqui, ó, verificador de segurança. Tá vendo que ele é um barra PTBR? Ele já está em português essa página aqui, tá? Pode clicar nessa página. Aí você vai selecionar se o seu computador é 64-bit ou 32-bit, tá? O meu é 64-bit e vou fazer o download. Ó, você pode dar uma lidinha aqui, né? E fazer o download com toda a segurança. Não precisa ter medo. Eu vou escolher a pasta Downloads e vou salvar. Agora ele já está fazendo o download. Então, agora eu já estou aqui dentro da minha pasta. Ó, esse emesert.exe é esse o arquivo, tá? Ele é um arquivo executável, você vai executar ele agora para fazer a varredura. Então, vamos lá. Clica nele, dá dois cliques. Clica em Executar. Deseja permitir que o programa faça as seguintes alterações? Sim. Aí você tem que clicar aqui em Aceitar todos os termos do contrato de licença e avançar. Clica em Avançar mais uma vez. Aqui você vai escolher se você quer um exame rápido. Ele examina áreas do sistema mais prováveis de conter vírus, spyware e outros softwares potencialmente indesejados, né? E aqui um exame geral. Ele examina todo o teu computador. E aqui personalizado, se você quiser especificar alguma pasta, né? Geralmente eu faço aqui o exame geral, tá? Eu deixo a noite inteira o computador ligado fazendo a varredura, porque eu tenho muita coisa no computador, né? Então, esse tempo vai variar de acordo com quantos arquivos você tem no teu computador. Eu deixo uma noite inteira pra ele dar conta de fazer. Então, agora eu vou pôr só no exame rápido, porque eu tô gravando o vídeo. E vou avançar. Aqui ela já começa a fazer a varredura. Ela vai escanear, né? Como eu coloquei na opção rápida, ela vai entrar nos arquivos mais prováveis. E eu não sei quanto tempo que vai demorar. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Pronto, terminou. O exame foi concluído com êxito. E nenhum vírus, spyware, nem outro software potencialmente indesejado foi detectado. Então, na verdade, ele não encontrou nada. Mas é que eu sempre faço e dois meses atrás eu fiz uma varredura bem completa e pegou vários vírus. Caso tivesse aparecido aqui, embaixo ele ia dizer qual é a ação que você tem que tomar. Se você tem que jogar pra quarentena. Até eu não lembro o que aparece aqui. Mas é só você seguir a indicação que o próprio programa já te fala o que é que você tem que fazer pra eliminar definitivamente algo que ele tenha encontrado. Então, aqui terminou. Eu clico em concluir. E eu posso agora voltar lá na minha pasta. Onde estava o... Eu salvei em downloads. Aqui onde está esse mcert. Eu posso já excluir. Porque agora em dez dias ele vai expirar. Eu não vou excluir porque eu vou deixar a noite fazendo a varredura completa. Que agora eu fiz uma varredura rápida. Mas depois que você fizer, você vem aqui e exclui. Cada vez que você for fazer, você baixa ele novamente atualizado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Dê um joinha pra mim no vídeo. Pode deixar um comentário aqui abaixo se tiver com alguma dúvida. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo.